Muito bem, 12 horas e 17 minutos, a gente vai ao vivo com o Fred Rocha, direto da zona sul da capital, com o bloco do Fura Olho, trazendo os últimos detalhes dessa festa bacana. Fred, é com você! A gente vai ao vivo com o bloco do Fura Olho e com o bloco do Fura Olho! Mas também tem que ter responsabilidade Se beber, não dirija Se dirigir, não beba E aí, é tudo feliz Eu deixo vocês aqui com alegria Com o pessoal da comunidade Santa Luzia, no Japiim Ao som da banda Mistura de Ritmos, Amaral Gost Pede bacana Festa lá na comunidade Santa Luzia, no Japiim Festa aqui nos estúdios do programa Agora, Marcelas Madigalá Rapaz, Amaral, a carnaval Continua aqui, eu não quero nem saber Estão só vendendo fantasia por enquanto Eu quero saber de carnaval E a Jôsse Carvalho está hoje aqui nos nossos estúdios Tudo bom, Jôsse? Tudo ótimo Tudo bem, tudo ótimo Como é que está essa empolgação de carnaval? Como é que está o trabalho aí no carnaval? Então, a gente já está com toda a energia para passar para a galera Curtir o carnaval bem alto astral Esse final de semana a gente já começa E temos três apresentações no final de semana São eventos fechados, porque a gente faz muito evento Também fechado Mas a gente já está na expectativa dos dias 7, 8 e 9 Que vamos estar aí na banda do JT Que é na Itaúba Banda do Mano Aí vai ter a programação completa Pode seguir lá através do nosso site Jôsse Carvalho.com.br Aí vai estar a agenda completa Pode falar devagar Que a gente tem tempo ainda Tem tempo? Calma Que eu quero falar dos colaboradores Até 12h30 Cadê os colaboradores? Se você queria, qual a linha aí? Vamos falar dos colaboradores Porque todo artista precisa do colaborador Para poder fazer o show Porque senão o negócio não anda É verdade Vai lá Obrigada também pelo espaço A Inova Promo e JC Produções Sol e Bronze Estúdio de Beleza A Físio Corpório A doutora Flavinha Salão de Carré Que me deixa assim, ó Monitona aqui Boutique Mério e Flor A Tapajós Tecido O John Que fez o nosso figurino do Carnaval E a todos os nossos festeirinhos aí Que acompanham o nosso trabalho E vai pular o Carnaval com a gente Aqui com você no estúdio? Olha, aqui comigo está o Cleito E aí Cleito? O Cleito Morão Também é um dos proprietários aí Do Salão de Carré O Denis está aí representando a nossa banda Nossos músicos E a minha lindona aqui A Fabrícia Que também vai arrebentar aí no Carnaval Está só uma partezinha da banda Que a banda é bem grande É porque tem que Banda de Carnaval Quem toca Carnaval Tem que ser realmente assim Um monte de gente Para poder animar, né? Quero mandar um beijo para o Amaral também Que é nosso produtor Você quer ir para o Amaral aqui Tem dois Amaral Pessoalmente Amaral Estou ganhando beijo aqui É comigo Ah não, é para o produtor, né? Vai ter gravação de DVD? Então, esse ano a gente está ainda com a proposta do lançamento Que a gente não fez ano passado, né? Então vamos aproveitar aí o período de Carnaval Você veio aqui para falar sobre esse CD do Sunset, né? Foi, ficou lindo A gente lançou aqui e tal Foi, ficou muito bom A gravação dele que foi no Pôr do Sol Pôr do Sol A gente conseguiu atingir a meta do show E o CD é vendido E o CD é vendido onde a Josi Carvalho está Com a banda O CD vai estar lá sendo vendido também, né? Sempre está no Shopping Foi Shopping Cidade Leste A gente está com apresentação toda semana Inclusive amanhã a gente vai estar por lá no Shopping também Então pode adquirir o CD também no Shopping Cidade Leste E nos shows também E durante os shows Estarão lá tocando à vontade E a gente faz promoção aí É para todo mundo ter o CD Se bem que agora no Carnaval A gente vai estar distribuindo bastante CDs Então nas bandas onde eu vou estar A gente vai, vamos estar presenteando a galera Com o nosso trabalho aí O Sunset, Gandai Amigos Show de bola Então fim de semana Telefone para contato Fala aí o telefone para contato 929166-4388 9166-4388 Como é que vai ser? A gente tem uma foto aí que estava divulgando aí Que é o Josi Carvalho Josi Carvalho e Carvalho no Egito Como é que é isso aí? Então essa foi a proposta da nossa produção Aí o Amaral Nosso Amaral Decidiu que a gente ia ter que entrar com matemática Assim como as cantoras de Axé tem feito Aí a gente sempre procura ter uma referência de artista nacional Para a gente fazer um trabalho bem bacana Todos nós fazemos isso E aí a gente fez um ensaio na semana passada O Cleito foi o maquiador Aí fez a produção Conseguimos aí chegar nessa personagem Nesse resultado aí legal Ficou muito legal Ficou muito legal Que é a sua proposta para poder se divertir no carnaval agora em fevereiro Então vocês vão me ver assim com esse cabelo curtinho preto Provavelmente nos inícios do show Não estranha estar ficando na gosta de ser loura Então Isso aí Marcela Olha Jossi A gente agradece sua participação aqui no programa agora Agradeço você de casa pela audiência Desejo a você um excelente fim de semana E termina o programa né Marcinha Há um ritmo mais do que maravilhoso para encerrar Um ritmo da hora das músicas aqui Da Jossi E um beijo para você Até segunda-feira Dia 8 tem banda do Gigante lá do Deputado Sinésio Mandar um super beijo Porque senão ele vai me ligar daqui a pouquinho Obrigado Jossi, esqueceu não Dia 8 de fevereiro Banda do Gigante E aí o telefone para a Shosh Que você quiser contratar Está aí na tela Ela já disse o nome E a música agora para trabalho Que ela vai tocar aqui para a gente É Pra Frente Pra Frente Um beijo, beijo, beijo Até segunda 1, 2, 3 Tripulante da nave ambulante Com destino a felicidade Que bate, que bate, que sabe, sabe Desfruta dessa energia Do calor que vem da rua Que bate, que bate, que sabe, sabe Desfruta dessa energia Do calor que vem da rua Me beija Me leva Me deixa mais contente Pra frente, pra frente, frente Pra frente, pra frente, frente Nossa vida vai Pra frente, pra frente, frente Pra frente, pra frente, frente Vai! Pra frente, pra frente, frente Pra frente, pra frente, frente Nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente, pra frente, frente Pra frente, pra frente, frente Nossa vida vai Como um ano de dois Coeira 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 Tripulante da nave ambulante Com destino a felicidade Que bate, que bate, que sabe, sabe Do calor que vem da rua Que bate, que bate, sabe, sabe De energia do calor que vem da rua Me beija e leva Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Como um humano figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Brasil no céu! Beija, me leva, me deixa, vai! Pra frente, 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 pra Nossa vida vai na palma e na mão, foi! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai! Vamos, mano, temos! Essa é a música de trabalho E qual é a outra música que a gente vai cantar agora? Diz aí, põe o iniciozinho do beijezinho aí Que a gente vai cantar mais uma música aqui com a Jossi Carvalho Pra mostrar pra você um pouquinho do que você vai encontrar na Jossi Em tempo de Egito, né? É, a Jossi no Egito Todo mundo na palminha da mão Sai! Relaxa, sacode o corpo Prepara pra fazer de novo Relaxa, sacode o corpo Prepara pra fazer de novo Mole, 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 mole Mole, mole, mole Você vai, eu vou também A gente se encaixa no vai Você vai, eu vou também A gente se encaixa no vai Vem, vem, vem Vai Vem, vem, vem O seu corpo eu me escondo e me encontro Ele é meu abrigo É por isso que eu fico com você É por isso que eu fico todo molinho Bebê, mole, 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 mole Molinho Reve Juda Molinho, 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 molinho Só quem tá feliz joga o Brasil no céu, vai! Relaxa, sacode o corpo, prepara pra fazer de novo Relaxa, sacode o corpo, prepara pra fazer de novo Molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho